Olá, chamo-me Sara Fernandes, vim da Escola Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalical e ingressei no curso de Ciências de Nutrição. Eu me ingressei neste curso porque simplesmente me custa ver pessoas que se alimentam muito mal e não sabem aquilo que têm nos pratos dela. E eu vejo-me daqui há muitos anos, ou até poucos anos, porque nesta faculdade tudo é possível, a ajudar essas pessoas e a ser uma boa nutricionista. Legenda Adriana Zanotto